Hoje eu não vou começar esse vídeo feliz porque, como vocês sabem, no último episódio o nosso querido companheiro de equipe Kyubimaru faleceu e eu queria deixar umas palavras aqui pra ele nesse início de episódio em homenagem Kyubimaru Eu sei que eu fiquei falando seu nome errado durante o episódio passado inteiro e durante a sua morte eu te chamei pelo nome errado Mas eu queria saber... Ali eu falei errado Mas eu queria te falar que você foi um último companheiro de equipe Você estará sempre nos nossos corações Pressionem F no chat pelo Kyubimaru Graças a ele nós despertamos o Mangekyou Sharingan E é isso Kyubimaru você estará sempre nos nossos corações Um dia eu irei te ressuscitar Bom galera, é o seguinte Gente aqui Finalmente atualizou o Naruto Jedi aqui pro 3.8 Caso você não viu, download aí no canal Então tá passando cardizinho aí mano Bora dormir porque eu não aguento chuva No Simonicraft Mano, então A gente... Ai, caraca meu irmão Capirotinho de armadura Sai daqui Sai daqui Capirotinho de armadura Sai daqui Não, não, não Não vai explodir minha casa não Seu porra Beleza Vamos pro episódio aqui Vamos pro episódio aqui Agora chega dessa tristeza Chuva vai embora Noite, amanhece o dia Todo dia aí Todo dia tem um dia, não é mesmo Bom galera, é o seguinte Teve algumas mudanças aqui pelo mapa Como vocês viram ali Eu construí um cemitério mano Que provavelmente Muitos companheiros nossos Virão morrer com o tempo Infelizmente Essa é a verdade da vida Eu ainda vou fazer uma ponte aqui Porque tá precisando Vou fazer uma ponte aqui Mas beleza E também Eu comecei a construir ali O segundo andar da nossa casa Mas aí eu fiquei com preguiça E não quis O nome do nosso cemitério aqui Se chama Paraíso E... É isso E outra coisa também que mudou Velho É que eu tava pegando em off aí Mas... Dindins Aí então eu consegui comprar Essa espada do Orochimaru Porque aquela espada lá não dá mano A gente mata os bichos Mas... Aí ele... Os trovão queima o item Que ele dropa Então fica difícil né De upar assim E não funciona só Dando tapinha assim Tá ligado O trovão cai do mesmo jeito Acho que na teoria Era pra ser só com O botão direito Pro trovão cair Mas... Não tá funcionando assim Não sei se é bug ou se era pra ser assim mesmo Não faço a mínima ideia Da que se passa na cabeça do Jed Mas não dá pra usar aquela espada Simplesmente ela tá inutilizada E... É isso Esse nosso erro aí Acabou causando a morte Do querido Kyubimaru Então... É isso A espada tá guardada no baú lá Vou deixar ela lá Nem vou usar ela mais na série E é isso Se bem que eu podia enterrar ela Com Kyubimaru né mano Mas... Deixa pra lá E outra coisa muito interessante Que saiu mano Com essa atualização do Jed aqui É que os itens deram uma desbugadazinha Melhorou bastante aqui Ainda não tá no lugar certo Mas... Não tá gigante É um bom começo E também a gente tem agora A dimensão aqui Do Kamui velho A gente conseguiu aí Deixa eu carregar meu chakra aqui A gente precisa de 50 de chakra ali Pelo que parece Pra tá conseguindo ir pra dimensão do Kamui E nesse episódio mano Eu vou tá enfrentando uma biju lá Então... É isso aí mano Eu quero ver essa dimensão aí Não vi essa dimensão ainda mano Mas deve tá muito interessante Vou pegar uns TPzinho aqui também E outra coisa que eu quero muito velho Já deixei até aqui pra mostrar pra vocês É... Como é que é o nome dessa coisa mano Eu esqueci o nome dela Eu sei que é uma picareta Barra ferramenta aí Mas eu esqueci Dis... Disangel... Não sei falar o nome Mas enfim Ah, eu queria tanto sair daqui Eu tô... O meu efeito do Mangekyo acabou Deixa eu ver É... Não Ah... Tá, a gente deu uma enfraquecida aí Com esse Mangekyo mano Mas... A gente já pode aqui Tá fazendo uma... O Suzano-ô Bora tá upando esse Mangekyo aqui velho Eu espero que eu não perca essa dimensão Não faz sentido eu perder né mano Mas enfim Bora tá upando ele aqui então Porque vai ser bom pra nós Né mano A gente tem um Susaninho aí Vai ser muito bom pra gente inclusive Tá, mas aqui Como é que faz o Suzano-ô Suzano-ô... Suzano-ô... Ô... 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 Nossa eu tô enxergando legal o nome Hum... Ô... O Suzano-ô tá boa Tá... Com... Giga Chakra O Suzano-ô tá caro mano Inclusive velho... Eu não sei se consertaram nessa atualização aqui Não olhei o Suzano-ô ainda Mas tava bem feio viu Ser bem sincero com vocês O trenzinho tava feio O Suzano-ô tava... Então eu tenho mais item aqui Tem umas chakras Tem um packzinho De micro Que horror Que horror Ó... Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Não consigo fazer nada mano Nossa mas o Suzano-ô tá caro mano Miseriquem Não consegui fazer nada Volta Volta Xenga Enfim É... O que eu vou fazer nesse episódio hein cara Eu não sei Eu fiquei bem triste com a morte do Kyubimaru Bom Pegar chakras né Como todo episódio hein A gente tem que pegar chakras Mentira Vamos tá dando uma olhada aqui mano Tá eu queria muito pegar Esse de simple table Mas não vai dar pra mim Tá pegando nesse episódio Porque é muito TP E a gente não tem tanto TP assim não 30 spins Como é que consegue spins mano Deixa eu ver Tá não Aqui a gente consegue comprar chakras Com... 810 de TP A gente consegue fazer um treinamento aqui Pra comprar chakras né velho Só que... Ah não Tem que dar 800 cliques Pra conseguir o bagulho Tá validão Olha só Eu tô com esses negocinhos de TP aqui Como é que utiliza eles hein 10 de TP E o outro 10 de TP Por que não junta? Não faço a mínima ideia Deixa eu ver aqui se eu consigo Ah tá É comendo 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 A gente consegue aqui matando o mob Esse TP Beleza Tô entendendo Tô entendendo a atualização aqui com vocês E... Tá tranquilo cara Eu quero enfrentar uma biju Mas com esse xaringan aqui Olha é difícil Não dá não Esse biju aí aumentou um pouquinho da força Só um tiquinho Quase nada Um tapa me mata Mas... Tá só essa Tá só essa Tá só essa Tá só essa Acho que o jeito é usar o tronquinho O jeito é usar o tronquinho aqui pra conseguir... TP olha que da hora A gente consegue colocar uma liguinha aqui A gente faz uma TP aqui o resto da vida Rapaz Interessante Ah galera Lá pra vocês viu Olha Uai Que parada é essa mano Eu quebrei um tronco Eu ganhei a asa da Conan Tá ligado E aí Eu vou Olha aqui Para voar Corre e pule Olhando para cima Para descer Olhe para baixo Eu vou Eu vou Tá Correr Não é assim Calma Olha como é que eu fiquei mano Caraca Isso aqui é bug Galera Eu vou jogar essa asa fora Porque é bug Tá ligado Mas beleza Aê Agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou Caraca mano Eu buguei o bagulho Tá Mas né Como eu disse Vamos jogar fora Porque Não nos pertence Esse item Se bem que Agora Agora eu consigo Olha só Mas eu vou Comprar Vou pegar Uma lista de TP Aqui E agora Acho que eu consigo Usando aqui É esse? Nem é esse Cadê? Cadê meu menu Aqui Menu Laja Shinobi Aí aqui Eu consigo Comprar o Giga Chakra Só falta ele Aqui Prontinho Comprei Giga Chakras Agora é só Graffitar Lá O Suzano O Bora graffitar Suzano O É Aqui Tem até Muito Nem precisava Nem precisava Comprar Na real Mas aí A gente pega Mais um Que é o que Falta E agora A gente Consegue Fazer o Suzano O Rapaz GG Olha só Suzano Level Nível 1 Concluídos Ah moleque Mudou muita coisa Não Mas nós Tá bonito Nós tá bonito Na fita Gostei Gostei O Suzano O Aqui Nível 1 Tá muito Bonitinho Eu só não gosto Do Suzano O Nível 4 Diciado Eu acho ele Meio Feinho Olha Dá pra ver As costelas Aqui Dormindo Dormindo Com o Suzano Ativo Que nós É brabo Bom Agora Velho Como prometido Bora lá Tentando enfrentar Biju No Nossa Dimensão Agora a gente Tem a dimensão Só a nossa Aqui Eu tenho aqui Os negócios Já Bom Eu vou guardar Esses itens Aqui Porque né Nunca se sabe Vai dar as notinhas Também Prontinho Prontinho Bora pra nossa Dimensão Mano Dimensão do Kamui Olha só Que da hora Velho Aqui Chegamos Chegamos Olha só Tem uma barraca Do Tem uma barraquinha Ali Mano Ixi Tem um Suzano Do Itachi Ali Caraca A roupinha Tá mais bonitinha Da Katz Aqui né Mais bonitinha Talvez Eu vire Um Negado Caraca Mano Vou tentar Explorar Essa dimensão Toda Aqui Só que eu não Sei se eu vou Conseguir Subir Essa bagaça Aqui De novo Tá Beleza Vamos enfrentar Essa biju Que já tá aqui Qual biju Que é essa Não sei Vamos descobrir Ah não Deu pra invocar Ela Tá enfim Consegui Mais pergaminhos Vamos enfrentar Essa biju Shukaku Shukaku Nós vamos chupar Nele Sai daqui Shukaku Sai daqui Shukaku Se some daqui Shukaku Ah Shukaku Podia ser Matatabi Vem Vem Seu Nossa Mano Ele é forte Ele é forte Ele é forte Ele é forte Vamos dar recuada Vamos dar recuada A gente tá com Meio coração Vamos dar recuada Caraca Velho O bichinho é forte mesmo Outra Pra que tanta ignorância Shukaku Oh No antigo modo A gente conseguia descer O cacete Nele fácil Sateado Hum Você não consegue subir lá O que que tem aqui Ih Crime Gostei Gostei das referências Gostei das referências Mano Eu tenho que subir lá Eu tenho que subir lá Eu quero subir A minha dimensão Opa Por que botou Essa bagunça alta Pra que Pra que Me fala Se eu não consigo subir Usando o Mangekyou Pronto Shukaku Aguarde Ai quase que eu caio Lá de baixo Aqui Podia descer o Shukaku Aqui Buguei Tranquilo Não buguei nada Ele tá me descendo Cacete Ninguém também Tá mas é aqui Dá pra gente Quebrar ele no palco Colecionando Os bijus já Nossa mano Ele é forte O Shinto é forte Pra caramba Bem que aumentaram Sua força Vamos lá Se não me acerta não Vou andar em Zig Zag Se não me acerta não Tô com 6 de vida Brincadeira hein Shukaku Eu morri Aí eu ganhei outro Maldição do ódio Beleza Bosta Mas enfim Vocês devem estar se perguntando né mano Por que que eu troquei o Jougan Pelo Mangekyou Segue a história galera Segue a história Segue o roteiro Segue o roteiro Não façam perguntas Apenas sigam o roteiro Mentira galera Deixa eu falar pra vocês Aqui não tem roteiro nenhum Mas é Porque eu quero velho Mostrar Pra quem tá querendo Começar a jogar o Adam Em sobrevivência aí velho Como que tem a lojinha Kamui Deixa eu ver se é lojinha Kamui Como que Ai Tá fácil vai Hum Os itens aqui são mais baratos Uma espadinha do redampo 14 Ah Você tá doido Pronto Como As coisas são mais fáceis né Quando a gente É um Ryuga Bom Vocês podem ver aqui Consegui aqui mano O Manto do Shukaku Finalmente Vamos ver O mantozinho do Shukaku Vamos ver como é que é Olha só cara Nossa Tá bonito hein Olha esse manto Podia muito ter saído A mata tabir Mas tudo bem mano Eu vou começar a trazer Enfrentar todas as bijus Aqui nesse Nessa dimensão aqui mano Essa dimensão é nossa Espero que ela não fugue de novo Meu Deus Foi complicado Foi complicado É Mas o nosso melhor modo Por enquanto é o Jogun Vamos estar usando Ele aí Pra gente estar Enfrentando as bijus Caso a gente não consiga Até o Suzano Ficar forte Né não Mas enfim A gente precisa voltar pra casa né mano Isso Só o Sharingan Pode fazer né velho Então bora voltar aqui pra casa Voltei pra casa certa Graças a Deus Olha só Tem um Otsutsuki ali Aguromo Otsutsuki Bom Mas é isso aí Agora sim Esse vídeo foi por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Agradeço o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E tamo junto meu parceiro Valeu Falou E fui